Tu não me dissesse nada, cara. Dia dos pais, eu não poderia dizer o dia do senhor. Esse cara aí, ele tá com o vassouro na mão, o que é que tá vendo? Vem, vem, vem. Vamos entrar aqui na casa do meu pai, o Samuca Duarte. Samuca Duarte, 57 anos, é apresentador de TV na Paraíba. E quando Samuquinha começou a trabalhar como repórter no Nordeste, ele era chamado de Samuca Filho. Em São Paulo, ganhou o apelido Samuquinha. E também um novo pai. Novo pai? Quando ele chegou na Record, Paulo Henrique Amorim, que agora é o pai dele. Pai do Samuquinha? Eu? Não, 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 o pai, não, não, não. Então vamos pegar a mesada com ele. Aí o pai disse, vamos botar Samuquinha. Aí, vem com a Samuquinha. Os pais do Samuquinha são separados. Ele tem uma irmã mais velha. O Samuquinha pai conta que sempre quis ser um comunicador. Aos sete anos, sem dinheiro pra comprar um rádio, ele teve uma ideia. Um cara chegou e disse, ó, eu tenho esse rádio aqui. Eu disse, eu não posso comprar. Um menino também, ele disse, vamos trocar esse rádio. Eu digo, em quê? Ele disse, tu tem o que pra trocar? Aí eu disse, eu tenho um pinto. Um pinto da minha irmã. A sua irmã, que é minha tia, eu pedi um pinto. Aí trocou, aí ficou com rádio. Aí eu fiquei com rádio. Aí minha irmã, cadê o pinto? Minha irmã disse, papai, o pinto, cadê o pinto? Minha irmã, cadê meu pintinho, o pintinho? E eu calado. Aí ela foi passando, procurando, dando um quintal de uma casa, em Santa Rita. Aí ele disse, ah, meu pinto aí. Aí chamou e disse, é esse, o pinto é meu. Eu disse, não. Vou pegar. Não, não, não. Ele disse, o pinto é meu. Aí o menino disse, não, eu troquei no rádio com o seu irmão. Aí lá vai, vamos buscar o rádio aí. Me leva na casa dele, meu pai, a minha irmã. Ele disse, a papai tem que desfazer a troca, e eu chorando. Aí o pai do menino que trocou o pinto comigo disse, vamos fazer o seguinte. Leve o pinto e leve o rádio. Eu resolvo comprar um pintinho pra meu filho, um franguinho pra ele, e você leva de volta e o rádio é seu. Nas horas vagas, o Samuca Pai vai pra cozinha. Aqui é cuscuz, carne de bode, rabada, ovo de capoeira. Bora, bora, ovo de capoeira, vem. Agora, painho vai preparar o prato preferido do filhão. Cuscuz com ovos. Chefe Samuca, ensina o povo aí a fazer cuscuz. Olha aí o cuscuz na panela. Agora há quanto tempo ele fica no fogo, hein? Você deixa no fogo 15 minutos. Mas pode ser 10. E ovo frito, como é que frita o ovo? Ah, ovo frito, eu vou fritar o ovo. Ovo de capoeira aí, olha, olha. Ovo de capoeira é porque a galinha não tava capoeira? Porque a galinha de capoeira é a galinha do mato. A galinha que como milho do mato. Não é a galinha de granja, que tem hormônio, né? Olha, ele espalhadinho, parece uma tapioca. Aí você vira aí, olha. Virou, olha. Ele fica inteirinho, olha como é que fica. Se chama o bife do oião. É, aqui no Nordeste a gente chama... Bife do oião. Bife do oião, olha aqui. O ovo a gente chama, olha, me dá um bife do oião aí. Ô, pai, cadê o cuscuz, homem? O cuscuz tá indo, bicho. Ô, venha pra cá que eu quero comer, eu tô com fome. Olha aqui, ó. Ó, gente, já fazia tempo. Porque eu não comi o cuscuz, meu pai faz. Cuscuz, pô, presta atenção. Tá aqui o cuscuz. Ó, rapaz vai me servir, não? Vou, aí você. E sabe o que não pode faltar nessa mesa? Aham, a famosa rapadura. Olha, o café do Nordestino de manhã. Do cabra macho reprodutor. Do cabra macho trabalhador. Do cabra macho que tem saúde. Esse aqui. É esse aqui, olha. Ovinho. Uma mordida na rapadura. Ovo frito, cuscuz e rapadura. Isso tudo deixa o cabra forte. Mito ou verdade? O Duran é quem sabe. Vou te oferecer aqui um cuscuz. Olha que comida completíssima. Isso é o quê? Cuscuz. Isso é o cuscuz aqui de vocês? É o cuscuz paloístico? É. O original é esse aqui. Aí depende do cabra. O samucão tem pique. O samuquinha. Adora uma cadeira de praia. E morre de medo do mar. Por ele ter medo de água, de nadar, nunca me botou pra aprender a nadar. E você agora é grande. Ele tinha medo de eu ficar afoito. Ir pro mar e pro fundo. Eu criei trauma. Ele ficava dizendo, rapaz, a água só no umbigo. A água só no umbigo. Você sabia nadar? A água só no umbigo. Eu nunca soube ter medo. Aí eu ia deixar você menino lá pra fundo do mar. Depois eu vou aprender a nadar. Pra gente nadar. Nós dois. Até que está. Eu não sábado. E na próxima olimpíada, quem sabe, a gente vai ter. Eles não sabem nadar, mas sabem cantar. Com vocês, a dupla Samucão e Samuquinha. Eu mergulho do meu pai. Feliz dia dos pais. Pra todos os pais do Brasil. E eu sou de onde? Eu sou da Paraíba. Eu sou da Paraíba. É meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara. Uma homenagem aos painhos do Brasil. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. É o que nós achamos em João Pessoa. Achamos no Brasil.